Meu amor, minha coisa linda! Como é que vocês estão? Aí é um vídeo que eu tô gravando com dor no coração, porque vocês sabem que eu sou apaixonada pela dona Avon, mas tem uns produtinhos que eu realmente tenho que falar que eu não gostei. Mas, gente, eu, Sully, não gostei. Pode ser que você tenha gostado e tá tudo certo, tá? É uma opinião minha, que os produtinhos que eu particularmente não indico e vou mostrar aqui pra vocês o porquê que eles não deram certo comigo. Deixe o like do amor, se inscreve no canal se você é uma avonzeira, se você gosta de vídeos da Avon, se você tá sempre no YouTube atrás de vídeos, resenhas, tudo da Avon. Então se inscreve, fica por aqui, tem uma playlist cheia de vídeos legais da senhora Avon e bora pra esse vídeo bem rapidinho. É bem rapidinho por causa de quê? Porque não tem tantos produtos, né, gente? Vocês sabem que eu gosto muito dos produtos da Avon, então, assim, não tem tantos, mas os que eu tenho aqui eu preciso mostrar pra vocês que eu não gostei e o porquê que eu não gostei. Vou começar com esse corretivo da linha Corrige Real da Colortrends, que, cara, eu jurava que ela era uma coisa e ela é outra. Por quê? A base é maravilhosa de boa, né? A base é muito boa, a base da Matte Real, o corretivo em bastão da Matte Real também é muito bom. Agora tem aquela base em bastão, ó. Também é muito boa. Eu jurava que esse corretivo líquido ia ser maravilhoso e, cara, não é. Não é. Ele não é nada do que eu esperava, então eu fiquei bem jeteada. Eu achei ele muito aguado. Eu jurava que ele ia cobrir, olha só. Ele some na pele, ó. Ele não cobre nada. Então eu fiquei bem decepcionada, sabe? Cabeça baixa, porque ele não era o que eu esperava, gente. Eu jurava que ele ia vindo cobrindo até a alma, porque a base eu uso como corretivo muitas vezes. Vocês sabem, né? Então eu achava assim, se a base já cobre bem, imagina o corretivo. Não, senhora, me enganei. A avó me trollou, tá? A Colortrends me trollou porque eu não gostei. Não compraria outro, tá? Vou estar aqui parado. Vou deixar ele aqui pra tentar usar ele, porque isso aqui é de dinheiro, tá? A avó não me manda nada, eu compro tudo. Então eu vou dar o jeito de tentar usar ele, mas eu não indico, não compraria outro, mas nem errado. Esse daqui não é que ele é ruim, tá? É que pra mim ele não serviu, porque os meus cílios são curtos e pouquinhos. Então essa máscara aqui da Power Stay Avon, eu não gostei, tá? Mas não é que eu não indico, é que no meu tipo de cílios curtos e pouco, não deu certo. Eu leio toda com ele, me leio inteira com ele, mas ele é bom. Mas olha o pincel, é muito gordão, não dá pro meu tipo de cílios, tá? Então eu tô falando aqui que eu não gostei dele, porque caso você tenha o mesmo tipo de cílios que o meu, curtinhos e pouco, você vai se melar toda com ele também, porque o pincel dele é muito gordo. E na revista não parecia que era gordão assim. Gente, não parecia que era gordão assim, por isso que eu comprei, eu nem tinha comprado. Mas é isso, né? Vivendo e aprendendo, não compraria outro, tá? Não deu certo comigo. Mas para muitas meninas deram certo, muitas meninas gostaram, né? Eu vim nos comentários da resenha que eu fiz dele, que muitas de vocês gostaram. Então tá tudo bem, que bom, que ótimo. Mas para os meus tipos de cílios, não rolou. Meu tipo de cílio, gente, é pincel fininho, tipo esses daqui, ó. Tá vendo, ó? Esse daqui dá super long, ó. Tá vendo? Um pincel bem fininho. Esse dá certo. Inclusive, eu tô com ele aqui nos cílios, ó. Que foi essa semana o vídeo no ar, usando maquiagem e color trend, né? Que eu usei esse daqui. Então, esse tipo de pincel é o perfeito para o meu tipo de cílios, tá? Agora, esse super gordão, gente, não deu certo. Então, assim, por isso que eu não compraria outro. E eu não indico para quem tem um cílios só o meu. Mas se você comprar, compre. Eu já falei uma vez sobre esse lápis aqui no canal. Eu só não joguei fora ele ainda, porque eu vejo a necessidade de estar sempre vindo aqui falar. Porque eu recebo muitos comentários lá no Instagram, principalmente. Foi perguntando sobre esse lápis, que é o lápis nude da Color Trend. Gente, esse lápis não vale nada. Sabe o que não vale nada? Ele não vale absolutamente nada. Ele não pigmenta, ele não pinta. Olha isso. Ó. Tô rabiscando a minha pele com ele, ó. Ele, ó. Agora que apareceu uma coisinha, tá vendo? Ele não tem pigmento nenhum. Esse lápis não vale nada. Não vale, não vale. Cinquenta centavos não vale, não vale. Então, assim, é um produto que eu não indico, pelo amor de Deus. Parem de comprar esse lápis nude da Avon, porque ele não funciona. Eu tenho esse outro lápis aqui, ó. Que eu acho que funciona mais. Deixa eu ver se eu acho ele. Esse daqui é da Avon True. Esse aqui é o que tem essa faixinha aqui nude, tá vendo? Só que eu não sei se ele ainda tem lá no catálogo, tá? Esse sim, ó. É mais pigmentado, tá vendo? Esse pigmenta bem. Da Avon True, tá? Agora, esse da Colortrend não vale nada. Parem de comprar. Vê se tem desse daqui da Avon True. Avon True Color. Lápis para esfumar olhos nude luminoso. Tá? Esse daqui funciona. Agora, esse da Colortrend, minha amiga, pare. Pare. Pare de comprar esse daqui que ele não vale absolutamente nada. Jamais indico um lápis desse para as minhas amigas. Canetas delineadoras que parecem as canetinhas da minha época. Eu me lembro com as canetinhas que tinham umas florezinhas desenhadas aqui, gente. Que vêm no estojinho de acrílico, vocês tinham? Bom, vamos lá. Não são todas que eu não gosto, tá? Que eu não indico. Eu não indico a preta. Por quê? Eu acho essa preta, ela muito clara, ó. Ela não pigmenta direito. Quando a gente passa no olho aqui, eu vou passar aqui para vocês poderem ver, ó. Para ele ficar pretão, tem que passar umas três vezes por cima. Porque ele não fica preto. Ele fica meio cinza claro, sabe? Então, eu não gosto delineador, mini delineador líquido da Colortrend de preto. Eu não gosto dele porque eu acho ele muito claro, tá? Ele é muito, vou dizer, aguado, aguado. O preto. O branco, eu já gosto mais, ó. O branco, eu acho ele um pouquinho mais pigmentado, tá vendo, ó? Que o branco é um pouco mais pigmentado, mais forte. E o azul também, ele é um pouquinho mais forte, ó. Tá vendo? O azul também é bem legal de usar. Mas o preto, ele é muito apagado, gente. Não dá. Não dá. Então, dos três que eu tenho aqui, né, o branco, o azul e o preto, eu não indico o preto, tá? Porque eu acho ele muito, muito fraco, ó. Para fazer um delineador com ele, tem que passar acho que umas três mãos por cima. Que mesmo assim, acho que não fica a mesma coisa, né, ó. Não tem muita pigmentação. Então, eu não gosto. Do preto, eu não gosto. Mas o branco e o azul, eu acho legal, tá? Só não indico esse. Mas se você quer comprar para testar, vocês compram, tá? Aliás, todos os produtos que eu estou falando aqui, que não se dão bem comigo, que eu não gostei, enfim. Se você quiser comprar para testar, compre, gente. Faz o teste aí, tá? Eu estou falando aqui que eu não indico e os porquês. Mas se você quer pagar para ver, fique à vontade. Vai lá e compre para você tirar a sua dúvida, tá? Dos três, o preto, eu não gostei, não comprei dele de novo. O branco e o azul, eu achei até que legal. Esse daqui tinha tudo para ser maravilhoso. Tinha tudo para ser bom. Se ele não pinicasse na boca, né? Porque eu odeio coisa que pinica a minha boca. Que é o quê? Aquele Delicious Tint. Ai, gente, ele é tão bonitinho. Mas ele pinica tanto a boca que me dá agonia, agonia. Na época, eu comprei três dele e não gostei de nenhum dos três. Pelo fato de ele ficar pinicando os lábios, sabe? Não gostei, gente. E essa linha Delicious é tão boa, né? Eu adoro aqueles batons líquidos deles. Eu achei maravilhoso. Mas esse Tint aqui, eu não gostei. Não indico para vocês. Mas se você quiser comprar para testar, compre, né? Que eu estou te falando aqui. Ele fica pinicando, furbigando a boca, sabe? Ai, não gostei. Não compraria outro. Jamais não compraria. Porque eu detesto coisas me pinicando, me mordendo. Último também temos delineadores. Ai, esse também foi uma decepção. Foi decepcionante. Porque eu achava que ele ia vir bem bom. Porque eu gosto do preto da linha. Porém, esses tons pastéis não deram certo. Vocês viram aqui no vídeo que eu gravei de maquiagens, né? Esses delineadores aqui, ó. Ai, gente, que tristeza. Que tristeza. Não ficou bom no olho. Ficou um cocô. Quase estraguei toda a minha maquiagem com ele. Porque, não sei, ele fica falhando, sabe? Ou você vai passando assim, só que ele vai falhando, sabe? Vai aparecendo umas falhas, ó. Ai, depois você tem que vir fazendo isso, ó. Batidinhas pra poder cobrir as falhas. Ai, gente, é muito tempo perdido. Não dá, cara. Não dá. Esse daqui é o verde menta. Esse daqui é o lilás. Não gostei de nenhum dos dois. Não, não, não. Não compraria de novo. Todos eles ficam falhando, sabe? Tem que vir depois aqui dando batidinhas pra cobrir. E eu não tenho tempo pra isso, não. Eu fiquei decepcionada porque eu gosto dessa linha, do delinhador preto. Eu adoro do delinhador preto dele. E esses daqui clarinho, não gostei. Fiquei bem checeada. Não indico, tá? Não indico, não. Pronto, minha amiga. Esses foram os produtinhos que eu não indico, tá? Dei aqui a minha opinião. Mostrei aqui os porquês. Fiquei decepcionada. Fiquei decepcionada. Mas são produtinhos que eu não indico. Vou mentir pra vocês? Não posso mentir pra vocês. Não indico nenhum deles, mas se você quiser testar, ter a sua opinião, né? Fazer o seu teste em você. Vai lá e faça. Se você tem alguma experiência com esses produtos, comenta aqui embaixo qual foi a sua experiência. Se foi a mesma experiência que a minha. Se você também tem a mesma opinião, comenta bastante aqui embaixo, tá bom, minha amiga? Vai no meu Instagram pra gente conversar mais por lá. Deixe o like. Se inscreve no canal se vocês gostaram desse vídeo, tá bom, minha amiga? Pra ajudar o YouTube a entender que vocês estão gostando do conteúdo da Ronda, esse canal cheiroso aqui. Deixe o like e se inscreve, tá bom? Um beijo no meu coração e cheiroso. Coisa linda. A gente se encontra no próximo vídeo. Te espero, tá bom, minha flor? Beijão e até lá.